Tchau mãe, tchau pai Oi, eu sou o Martinho Eu, as pessoas me chamam de Tintin desde criança Talvez por eu ser um pouco aventureiro, eu realmente não sei Mas eu tenho 16 anos e um sonho Meu sonho é morar fora do país Talvez na Inglaterra ou até mesmo no Canadá Estados Unidos, são tantas opções Desde que eu esteja longe do meu pai, vai estar perfeito Pois acredite em mim, perto dele, eu jamais vou poder ser quem eu realmente sou Eu tenho dois filhos amigos, a Maria e o Felipe Os dois e minha tia Zuleika são as únicas pessoas que eu realmente posso confiar E que realmente me apoiariam Mas, será? Ei, olha aquele Tintin que eu conheço Aquele alegre que eu não vou pôr esse trecho pra baixo Pois é, Amário Tá difícil um Tintin ter porque ninguém se tiver mó vindo de verdade Se continuar desse jeito, acho que eu vou ter que ir Ô, mas daí com o quê? Se eu vou pedir de casa, você pode ficar na unha Claro que a gente vai dizer Olha, Tintin, eu e o Felipe queremos muito te ajudar A gente só quer seu bem Mas isso não tá certo, você não conta pra gente o que tá acontecendo É meu, se você não se abrir pra gente, se você não contar pra gente, a gente não pode te ajudar Nós somos seus melhores amigos, meu Eu duvido, meu Desde quando a tia menina é tão segura assim Poxa, Amário, parece que você não conhece o seu amigo, né? Desde quando ele chegou pra gente, contou da vida dele, etc A gente pensa que a vida dele é maravilhosa e tudo assim, mas não é Se isso não for insegurança, eu não faço a mínima ideia do que isso vai ser Bom, mas dessa vez a gente vai descobrir A gente vai fazer ele falar tudo o que ele tem pra nos falar Deu uma hora, né, gente? Tchau Ei, Vicente A gente tem que terminar aquele trabalho de ciências Ciências, mas que trabalho? Não, não, você não precisa Você foi bem na prova, a gente não fez bem, a recuperação A gente pensou que você podia ajudar a gente na sua casa hoje, pode ser? Bom, já que acabou a aula, pode ser agora, então Pode ser, combinado, vamos Gente, antes de entrar eu já quero deixar avisado que meu pai é bem exagerado Ah, tudo bem então, né? Ok, vamos entrar logo, a gente não pode perder tempo Tudo bem É, oi pai, eu trouxe uns amigos aqui no caso do trabalho, os caras de cima do nosso encontro Ué, eles vieram ensinar pra mim ser homem? Já chega, pai Não aguento mais, todo dia eles estão indo de casa Agora na frente com os meus amigos também Desculpa, gente, vocês não precisavam ter esse... Primeiro, já passa a porra do todo dia que vai trabalhar comigo Tá dizendo que você é quem? Segundo, você não queria mostrar que você é? Mostra pra eles aqui, esse lixo que você é Eu não vejo a hora de você sair de casa Não vejo a hora Martinho, o que que tá acontecendo? Eles são seus amigos, eles vão te entender, você pode contar com eles Tá bom, eu falo Bom, não importa se vocês pensem, se me critiquem ou... independente Mas eu sou um lixo Eu sou! Que? Ai, Martinho, às vezes você é meio retardado com essas suas ideias Eu pensei que fosse algo bem pior Vamos conversar aqui, rapidinho Bem pior O que será algo bem pior? Ah, meu, Mário Eu pensei que ele ia sair do armário, ué Sei lá, eu pensei que fosse isso Meu, eu fico com medo de isso Medo? Mas por que medo? Meu, você já imaginou como é que tem um amigo gay? O que as pessoas vão falar dele? O que as pessoas vão pensar de mim, meu? Eu, e, bem, eu não acho isso normal, né? Bom, não vou dar pra ninguém, mas... Eu também não acho Isso mesmo Eu não acho Ah, do mesmo jeito que eu não acho nenhum de nós normal Por acaso você gostaria de ser comum? Sim Ah, meu amor de Deus Então, se ele fosse gay, eu iria falar do mesmo jeito que eu amo hoje Não vai fazer diferença E outra, parece ser idiota Se ele está te pensando falando que ele é uma variação desse jeito Martim, volta aqui, a gente precisa começar o trabalho É, gente, eu acabei de fazer algumas coisas pra fazer e não vai dar pra fazer o trabalho hoje Então vai pelo menos despedir da gente, por favor? Estou muito ocupado mesmo, não vai dar Bom, então, se assim, até amanhã, Tintin Uma aberração É isso que eu sou Primeiro, meus pais me odeiam Não me aceitam E agora o mesmo está acontecendo com os meus amigos Eu preciso de uma solução pra acabar de uma vez com tudo isso que está acontecendo Como eu pensei antes Ela é a solução Eu preciso dela Eu vou pedir pra você ficar Tia Tia Oh, tia Que foi, gente, não tinha que ser tão grátis Porque ele está apaixonado por essa luta, dona, né? Ai, tia, para, vai Eu aposto que você deve estar se maquiando, tia avó Tia avó? Só tia, Martim Se bora é a realidade, imagina que vocês vão pensar Ah, é? Tia avó, tia avó, tia avó Que feio, fala, que murcha Tia, eu não vou fazer um pai Agora eu estava em casa, fui fazendo um trabalho com os amigos E ele me escula de frente deles Ah, tia, se não fosse pela senhora Trouxe pelo quê? Ah, você repete Por você Por você Eu acho que eu nem estaria querendo Ah, como você ia estar na casa da linda gostosa, tia Azizu? Óbvio que você gostaria de ser meu filho Não, tia, eu não sei me entendendo mais Eu sempre fui de aventura Quem disse que eu não quero conhecer o outro lado da vida? Menino, mas você calabouquia, oxalá que é a piedade de você, viu? Ai, que saco Olha Nesse mundo, eu já te falei tantas vezes Eles têm mais de sete milhões de pessoas Milhões Não me corregue Desculpa Sete milhões de pessoas nesse mundo Umas mais lindas que as outras Outras nem tantas Mas você tem que entender que nem sempre Nem sempre Elas vão concordar com você As pessoas são diferentes O que você fez de uma hora? Divulgou alguém? Matou alguém? Então você pode sentir duas coisas por elas Um É pena pra elas sempre tomar barras E o dois É deboche, ó É, tia Talvez você tenha razão Talvez Tia Azul Sempre Tem razão? É Razão você tem, tia Mas café não Melhor em fute Desculpa Ai, tudo bem Mas ó Agora Vai pra casa Toma um banho Tentinho Lembra que eu te falei Tia Te falou, tá? Ai, tia Falando assim Até parece que não tinha que cuidar Que eu sou uma criança Ai, meu avô A tia nem fala Tipo, você era uma criança Será tão Feio Nossa senhora Tá só todo careca Cabelo cada um Um pontinho Bigode, cobertura Já abre Devonhado, tia Eu tô Já pisou no Weco? Você vai do céu e ferro Duas vezes É, tia Segura que você tem uma arma Não, 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 não Abre suas águas Pra que te abre Abre suas águas Abre 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 suas águas Boa Olha que borboleta linda, gente Coloriza LGBT Você tá gostoso, meu Se não for, você brinhou Então não bate Já vai ter me chamando Vou Vou que o mundo é seu Um dia Um beijinho, tia Um, dois, na prancha São quatro Eu te amo, viu? Eu também, tia Vai acabar de dia Eu te amo Obrigada Não caixa a porta da minha casa Esse menino é cada vez pior Juliana, não aguento mais Eu já tive esse desprezo nas minhas costas Eu tenho um filho gay O que eu penso adivinho gravado? Você tá esquecendo que você não tem que ver esse menino Não vai passar ninguém de casa, não Já vê se você descobre o que eu achar de mim? Tá merda, viu? Daqui pra frente, eu não quero mais nenhum amigo ser dentro de casa Quer saber? Nem sei como alguém não aguenta ser amigo me enviado ridículo como você Enquanto ele vier na minha casa Vai ser nas minhas regras, estou claro? Por isso é só dar a dívida da sua mãe Eu nunca teria um filho gay dentro de casa Você é um monstro Uma beação Um viado Inverte os papéis E veja se eu realmente mereço ouvir isso todos os dias Mas Pelo menos eu te sentimos um pelo outro algo recíproco Você não acha? Você disse? Ah, amor Mas o que você tá fazendo? Ah, a gente tava indo Só que eu vou falar Vim com o pivete aqui Martim Sai o fogo desse quarto Vai fazer alguma coisa Você é frio Se esconde Quando você tá aqui em casa Você mal me ajuda Fala que você te abriu todo, pai Você tem quantos anos? Cinco? Mãe, eu vou ficar aqui mesmo Eu não aguento mais olhar pra cara daquele Fecha pra lá Ah, Martim Faz o que você quiser Eu simplesmente cansei de tentar ajudar Quem quer ser ajudada Mãe, eu digo um dia difícil Parece que você não enxerga Eu também tive um dia Estrançado no trabalho E nem por isso eu fico me fazendo de vítima Se fazendo de vítima? Você acha que ser humilhado, desprezado E ignorado por todos A sua volta É algo bem legal, né? Martim, você não tem respeito Nem pelo seu próprio pai Eu sei que ele é grosso Às vezes ele não se entende Mas, poxa, ele é seu pai E você sempre esqueceu Que eu sou filho dele também Bom, Martim Se você tá achando que eu vou deixar o seu pai Por causa de criancinha mimada Você tá bem enganado Eu estou perdido Completamente perdido Meus amigos agora Do mesmo jeito Meu pai me desrespeita E eu tenho que ouvir Que eu estou desrespeitando Minha mãe não consegue ver Que eu estou tendo um dia ruim Fala que eu me face de vítima E me trato como um lixo Eu queria tanto Que eles pudessem se sentir Como eu estou me sentindo agora Martim Eu fui um fumo grosso Com você agora um pouco Não era bem aquilo Que eu tava tentando te dizer Mãe Eu sei que você não queria Ter um filho gay Mas eu não nasci assim Eu não posso mudar o que já nasceu comigo Não filho A gente te aceita Vocês não aceitam Olha o que acabou de acontecer Isso é algum tipo de ajuda Martim A gente só tá tentando te ajudar Aonde que vocês estão tentando me ajudar Vocês são só mais um reflete Desse mundo inteiro Que não vem nada em mim Além de um perfeito Eu nem sei se eu posso chamar assim É isso que você merece Sabia? Você merece ficar sozinho E sabe assim você não aprende Você não gosta de ficar Enfurnado no seu quarto Então fica lá Acordresse-se lá Faça o que você quiser E mais uma coisa Às vezes eu até me arrependo De ter engravidado com você Caralho, cuzão Hoje a bicha tá brava, filha Martim O que aconteceu com aquele que ia na sua casa? Você nada foi estranho Até se expulsou a gente lá Eu não expulsei vocês Eu realmente estava ocupado Ai Martim Não precisa mentir A gente sabe o que significa ficar sozinho Era só ter falado Tá bom Desculpa Eu agi sem quem sabe Caralho, você e núteis Hoje nós vamos estudar Sobre meios de reprodução De alguns animais Bom, vocês não sabem Porque são há séculos Mas existe uma característica de peixe Que na verdade são os machos que ficam grávidos Então eles têm uma incubadora na barriga E é lá que os formatos da gente são perguntados Ignorem a parte de física porque eu sou multimateira Mas o exemplo mais próximo de vocês que eu vou estudar é o cavalo marido E é lá, bicha aquática Como é ficar grávida, Martim? Tá bom Você não sabe de nada da minha vida Não passa de uma barra sem ser o que fazer Nossa, que bonitinho A bicha resolveu falar Desde quando o bicha pode falar? Te pego na saída A criança vai chegar pro seu lado Não dá fim da minha aula Eu quero preparo, entendeu? Vai pra fora da minha sala Martim, não liga pra eles Você sabe que eles adoram comprar bilhão que tem café Agora vocês vão ver me definir Como assim? Nossa, Martim, meu O que a Mari fez pra você Você tá me lembrando bem? Não tá aparecendo Então, depende Não fique assim Isso é outro encanto Quer saber? Não precisa continuar com esse teatro todo Aliás, não precisa fingir que vocês gostam de mim Meu, mano A gente também já cansou disso Você enrola a gente Porque essas incógnitas E nunca falar nada A gente tá de chato cheio Então tá Não se preocupa mais comigo Desculpa por ser assim Será que ele não precisa de ajuda? Não, não Isso aí é só ele querendo chamar atenção Mas Você pode ser assim Será que ele não precisa de ajuda? Ele deve estar com um problema É óbvio que não É só ele querendo chamar atenção Daqui a pouco isso aí passa Ah, então Eu também acho isso Tchau Tchau Eu acho que eu já tô mais gostosa do que o normal, né? Tia, vem aqui logo, pelo amor de Deus Lá foi esse menino Só vem aqui pra te aconselhar, né? Eu juro que eu começo a comprar consulta Imagina o prédio pra consulta com uma gostosa 10, 15 Eu sempre venho aqui E eu não tenho culpa se você é a melhor conselheira que eu conheço Ah, mas eu não falo assim como é Gente, vem Não caixa a porta aqui na casa, vem Fala o que quer saber Tia Bom, meus amigos estão meio estranhos E vamos supor que eu tenho escutado uma conversa Que feio, Martim Quem disse, senhores Aposta que foi com seu pai Que é fujiquete, minha tigela Aqueles cachinhos malditos Ó, ó, ó Odeio Tá bom, tia Não precisa falar que ele está aí aqui, não Amém Mas, enfim O Felipe está conversando com a Mari E eu escutei ele falando Que se eu fosse gay Eu teria medo do que os outros Podiam ser vender Ah, que ridículo Enfim Eu odeio incomodar os outros E eu adoro o Felipe Então eu resolvi me afastar dele Ah, esse pessoal não sabe O mal pode se fazer Te tratando desse jeito Sem te ajudar Mas eu, tia Zú Vou estar sempre aqui pra você Tá com pressa Sabe Amém Quem você pensa que é pra entrar na minha casa desse jeito Eu já falei Eu fico quando você pega o meu filho Foi aí Eu sou pai dele Não você Eu fico quando ele Não você E você Matou de aula Já não basta Se não fosse pela família Agora você mata a aula Vinha aqui ver Essa mulher Essa mulher É minha tia A única pessoa que realmente me ama Que não tem Não interessa Tá aqui pra frente Eu vou te levar De buscar na escola Vou fazer só Vindo do inferno Eu já me sei Você já andou na minha casa Olha Para quem, meu querido Quem você pensa que é Você fala que seu filho é um lixo Ou na verdade A merda está toda em você Você não tem coração Não tem paciência Não tem compaixão Com sua própria filha Ah, essa criança Essa borboleta Merece tudo de bom Mas ele é E crê como pai Um desgosto desse Mas você vai ter o que você merece Quem você pensa que é Que tá falado Meu Deus Você não é ninguém Você tem 50 Não tem família Não tem nada Mas nesse lugar de sair De perto de mim Eu não sabia Que eu ia te contar aqui Ninguém gosta de você, moleque Você não tem ninguém Você só tinha essa aí E agora você nunca mais Devei ela Não, tia Não pode Martim Não, o que? Se eu ver você de novo Meu filho Eu vou te matar, tia Su, su Por favor, não O que vai ser de mim sem ele? Pior O que é dele Sem mim Não Isso não pode acontecer Eu sempre tentei livrar o Martim De todo o perigo Mas O que eu posso fazer se o perigo É o próprio pai O meu sobrinho O que eu posso fazer se eles moram na mesma casa? O que eu posso fazer se ele é rígido Grosso E maltrato para o borboleta Por favor, sejam borboletas também Não sejam moscas Não saiam voando por aí Não sigam o sonho dos seus pais Sigam os seus sonhos Não sejam programadas pela sociedade Para fazer o que é correto Seu pai pode querer que você seja um advogado Para seguir as leis Você pode seguir as leis Sendo o jogador de futebol que você quer ser Não Não sigam os sonhos deles Sigam os seus Sejam borboletas Voem Voem por aí Livres Dêem cores A esse mundo Porque de preto Branco E cinza A gente já tá cheio Mas e agora? O que eu posso fazer? Quem assombra O meu bebê O próprio pai Tenha piedade de nós Você não tinha o direito de fazer isso Eu te odeio Você é um monstro Te odeio Pode ir à vontade Eu não tô nem aí Eu só quero andar com você Queria que você seguisse uma carreira de verdade Talvez policial Como eu Se você tivesse uma família de verdade Desse netos Fosse um homem de verdade Como é que você vai fazer isso? Como? Isso só pode ser uma piada, né? Peraí Policial É isso Galera Galera Eu acho que tá funcionando Fiquem olhando ele Vai perceber que a gente não tá ligando Com esse drama dele Tá bom Mas só mais alguns dias A gente já tá fazendo isso há uma semana Eu acho que já tá bom, né? Tá, tá, tá Só mais alguns dias Seu Martim Seu pai vai te pegar Aleluia Que desgraça Mas Por que será que ele tá indo embora com o pai dele todos os dias? Ah, sei lá Deve ser naquele dia que eles brigaram Deve ser algum jeito dos dois se reconcilhar do que aconteceu Ai, quer saber Hoje eu vou na casa dele E a gente resolve tudo Eu explico pra ele o que tá acontecendo E fica tudo bem Tá, tá Hoje a gente vai lá E explica que ele tava sendo um papaca Fazendo aquele cheiro a fazer Ai, cara Nossa Eu Não Aguento mais Todo dia é essa rotina Esse mesmo jeito E agora Os meus amigos Também Pararam de falar comigo Quer saber Eu tenho essa mania De achar que todo mundo é sempre bom Mas Eu não mereço ficar Estressando ninguém Nem mesmo a mim Isso não vai passar de hoje Eu sei que é o certo E vai ser o certo Eu sei que é o certo Amém. Não me adianta. É o lixo, o viadinho de velho. 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 Você não merece nem viver. Claro. Por que você ainda tá aqui em toda a parede? Não é perfeito? Viado bom é viado morro. O seu lugar no inferno já tá garantido. Fica tranquilo. A box of chocolate Made a long-standing run. Você não merece viver. O que que falou que foi esse? Martinho, meu filho, o que foi que você fez? Martinho, eu fiz. Martinho, Martinho! Martinho, o que você fez? Pois é Eu vejo comida Ou melhor Eu tirei minha própria vida É complicado, sabe? Todos os dias a gente sempre passa por isso Essa mesma dor E esse tipo de suicídio por conta da homofobia Acontece há outros anos E esse preconceito necessário E ele já merece acabar Aliás, não é difícil salvar uma vida Olha aí para o seu amigo do lado Pergunta se está tudo bem Dá um abraço nele Aliás, esse mundo está tão podre Tão sujo Preconceito e por aí vai Talvez fosse melhor se todos pudessem enxergar o mundo como eu enxergo Talvez fosse melhor Se todos enxergassem o mundo com as minhas próprias cores Aplausos 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 Vamos, velho Obrigado.